Olá pessoal aqui a gente tem um Dell processador Celeron quarta geração integrado na placa-mãe completo com SSD claro câmera HDMI Bluetooth o aparelho tem tudo eu vou estar mostrando aqui para vocês então vamos lá sem mais delongas primeiramente eu vou colocar aqui um DVD vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando então tem uma olhadinha no vídeo deu para perceber o som já é alto então vamos lá mudou a tela aqui então vamos lá aqui a gente tem Windows 10 Pro processador Intel Celeron CPU 1007U da quarta geração integrada na placa-mãe 1.5 4gb de memória de DR3L sistema 64 bits ele tem um SSD de 128gb mais gravador de DVD você sabia que o SSD no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco é isso mesmo imagino que ele consegue fazer no seu computador se você quiser descobrir continue assistindo o vídeo bem pessoal aqui eu vou estar mostrando a inicialização da máquina com SSD para vocês verem entender o que que o SSD faz uma máquina eu tento passar para os meus clientes lá começou a carregar o Windows independente se você for comprar uma máquina minha de outra pessoa tá procure comprar uma máquina com SSD tá o SSD a tecnologia que veio para substituir o HD de disco tá e nesse quesito tá de parabéns sendo que uma máquina com HD de disco é com a nível de comparação é como se você quisesse escutar música tá e fosse numa loja e comprasse uma fita cassete para você escutar música vai escutar música de qualquer jeito mas o seu amigo ali do lado ele pode ter comprado um MP3 aí você vai passar um pouco de sufoco então a nível de comparação é mais ou menos isso só que a máquina já liga tá prontinho para poder tá mexendo isso aqui ó em apenas 26 segundos tá imagine o que ela faz usando bem pessoal não precisa falar mais nada né todos os drives estão instalados e o gerenciador tudo funcionando normal e além do idioma português tem mais três idiomas instalado patroca imediata espanhol inglês e japonês aqui é um resumo dos hardwares da máquina e tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal vamos dar uma olhadinha na bateria aqui está a bateria dele também funcionando normal tem wi-fi tem Bluetooth e agora vamos testar a internet vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí bem rápido mesmo bem alto som e agora eu vou tá mostrando visual do aparelho para vocês a parte interna do aparelho tá bem conservada tá não tem detalhe para mim poder tá mostrando se tiver é marca de uso mas como vocês estão vendo tá tudo funcionando tá tudo perfeito tem nada que eu possa tá tá mostrando na parte externa também aquele preto o piano que fala né e também se tiver marca depende o ângulo né que fecha lá marca mesa de uso e agora vamos ver o que que ele tem aqui a gente tem ó gravador leitor de dvd usb 2.0 olha a finura do aparelho leitor de cartão de memória fone de ouvido aqui ó vamos lá pertinho para vocês verem aqui é usb 2.0 só tem quatro pinos aqui 2s é usb 3.0 nota tem cinco pinos aqui na na frente e quatro no fundo tá nove pinos entrada de cabo de rede saída HDMI e entrada da fonte tá aqui a descrição do aparelho eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato se estiver procurando outros notebooks dê uma olhadinha aí no meu canal aproveita se inscreva no canal assim você não perde nenhum produto que esteja publicando acompanha em no tempo real é notificado toda vez que eu fizeram as aplicações e claro participa das promoções então é isso pessoal obrigado por enquanto e até a próxima